Não tenha medo irmão, acalma o teu coração, confia no Senhor Jesus, quem te prometeu garante vitória, amém? Louvado seja Deus, queridos, não quero muito me estender, mas quero nessa noite dizer pra você, a realidade que Paulo escreve pra Timóteo, é a realidade que nós estamos vivendo, que os homens serão amantes de si mesmo, que os homens serão soberbos, prepotentes, orgulhosos, que os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, aqui era pra tá cheio irmãos, mesmo com distanciamento social, isso aqui era pra não caber gente na rua, diante de uma realidade como essa que nós estamos vivendo, mas cadê o povo? Muitos estão acomodados, muitos estão achando que é brincadeira esses acontecimentos, muitos estão ignorando, mas uma coisa eu quero dizer meus amigos e meus irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando, e você que ainda não tem, aleluia, a marca do sangue na sua vida, hoje você tem oportunidade, aleluia, porque o maior seguro de vida, eu vou falar pautadamente, aos senhores que de longe me escutam, o maior seguro de vida de um homem, não é aquele que ele paga todo mês, o maior seguro de vida do homem, não é, aleluia, um plano que você faz, o maior seguro de vida de um homem, é ele ter a marca do sangue de Jesus na sua vida, é ele entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu, e eu finalizo, em Filipenses capítulo de número 1, em versículo de número 18, versículo 21, 1, 21 de Filipenses, Paulo escreveu e disse, pra mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, a morte só vai ser lucro na vida,